Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as novas cores da coleção da Giovanna Antonelli. Elas vão integrar a coleção que já existe, Sensações, e são oito cores mais duas linhas, dois esmaltes de tratamento, uma base e um top coat. E agora eu vou mostrar para vocês cada cor nas unhas. Vamos ver? O Alívio é um lilás perolado, ele cobriu em duas camadas, a cor fica muito fofo na unha, porém eu achei a textura do esmalte um pouco diferente, meio estranha, mas nada muito preocupante porque no fim ele fica lindo. O Empolgação ele é um amarelo ou mostarda, não sei, perolado, ele foi bem chatinho para esmaltar, eu precisei de quatro camadas porque ele estava ficando muito manchado, mas eu acho que é porque o pincel estava meio estragadinho, então eu acredito que seja isso, porque ele é bem grosso, então eu precisava de alguém que tenha o esmalte ou que vai comprar pela cor e me fala como que foi a esmaltação de vocês. Deixe aqui nos comentários que eu quero saber, viu meninas? O Proteção ele é um verde cremoso vivo assim, eu achei que bem legal assim para o verão mesmo, pela vivacidade dele, pela alegria que ele transmite assim. Ai eu achei essa cor muito fofa e eu adorei mesmo, cobriu em duas camadas e fica assim, perfeitinho nas unhas. O Impulso ele é um laranja perolado com esse brilho assim meio dourado, olha que lindo! Eu achei a cor bem legal com esse perolado mesmo, sabe? Foge dos laranjas tradicionais. A única coisa chatinha é que ele manchou, a mesma coisa do pincel que estava com as cerdas meio saindo e duas camadas não deu, tive que passar três para ficar assim com uma cobertura perfeita. O Tentação é o esmalte que eu estava mais ansiosa para usar, para testar, para ver como ficava nas unhas. Ele é um pink, um rosa com glitter. Esse glitter ele é uma mistura entre o prata e o holográfico, fica um efeito bem legal assim nas unhas. Ele é meio jelly por causa do glitter, então ele fica meio transparente. Eu cobri em duas camadas, acredito que usando em cima de uma outra cor ia ficar mais bonito ainda e eu gostei bastante. O Segurança foi o meu favorito, ele é um roxo, na embalagem diz que ele é perolado, mas eu achei ele bem cremoso nas unhas e ele tem um brilho bem legal, eu gostei bastante. Cobriu em duas camadas, bem pigmentado, o acabamento ficou perfeito, brilho bem legal. Eu realmente gostei desse esmalte. O Poder é um azul perolado, o tom de azul dele é perfeito. Eu não gosto muito do perolado, mas eu fiquei pensando em usar com um fosco por cima, uma cobertura fosca, que eu acho que vai ficar bem bacana, fica lindo. Acho que também com uma nail art fica bem legal e sozinha assim não faz muito meu estilo, mas quem gosta, gente, se joga porque o esmalte está tudo de bom, duas camadas cobriu assim, perfeito. Na primeira já tem uma cobertura bem legal. O Conforto, ele é um azul turquesa, mais fechado, sabe? Mais escuro. Ele é perolado com um pouquinho de verde, assim, é bem discreto, quase você não percebe, acho que no vídeo não dá pra perceber. Ele é um pouco mais escuro do que vocês estão vendo, eu não consegui captar a cor exata dele, mas vai por mim, ele é lindo. Eu fiquei com ele nas unhas. Aí eu estou com duas camadas, mas no dia seguinte eu passei mais uma pra cobrir realmente muito bem, porque ele ficou um pouquinho translúcido, assim, pro meu gosto. Ele tem uma secagem média, não foi uma coisa muito rápida, então tem que tomar um pouquinho de cuidado após a esmaltação. Como eu falei pra vocês, algumas cores cobriu em três camadas ou em quatro. Tanto o amarelo quanto o laranja, o pincel tá um pouquinho estragado. Calma aí, gente, deixa eu descer a melzinha. As duas cores do pincel não veio perfeitinho. Então, talvez isso tenha dificultado um pouco na hora de esmaltar. Eu notei que eles ficaram meio manchados os esmaltes. Então, talvez, eu acredito que seja isso o problema. Provavelmente vai dar pra esmaltar com menos camadas. Se você comprou ou vai comprar uma das duas cores, depois deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência, que eu quero saber. E eu não fiz swatch nem da base, nem do extrabrilho. eu deixo pra um post lá no blog, que eu quero usar um pouco mais, ver como que vai ficar nas unhas realmente, pra contar pra vocês, tá? Eu tô com essa cor hoje. Não é lindo, gente? É o conforto. Eu usei duas camadas, mas eu acho que deveria passar mais uma pra ficar perfeitinho, sabe? Cure bem. E eu espero que vocês tenham gostado. Contem aqui nos comentários qual cor que vocês gostaram mais, que eu quero saber. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, siga o Viço de Menina nas redes sociais, em breve tem mais pra vocês. Beijos e até a próxima!